O Felipe tá sugerindo uma troca aqui de Navarro por Marcos Leonardo. Deixa eu te fecha agora. Você sabe o que eu faria, falando nessa esteira aí? Eu traria o Luan do Corinthians. O Luan 7? Ah, não. O Luan ganha um milhão, quase um milhão por mês. Aí você estragou a entrevista? Você não deixou falar as condições pra trazer ele? Posso falar as condições? Que é impossível ele ter esquecido de jogar bola. Eu acho que é impossível. Traria até o final do campeonato, com o Corinthians pagando 95% do salário. É, mas aí não compensa pro Corinthians. O cara jogar bem, é a minha condição. Aí briga um pouco por 90% do salário. Eu juro mesmo. Por 90% do salário, eu traria. Eu traria. Quando a torcida do Santos renegou Lucas Lima e Ganso, qual que era a sua posição? Lucas Lima não, Ganso pra ontem. Aqui está um Gansozete. Sou fã de Paulo Henrique Ganso e ele sabe disso. Eu também sou. Ele viria pra jogar com o Diniz na época. O Diniz ia montar o time em torno dele como fez o Fluminense. Lucas Lima é bom jogador, mas de jeito que saiu difícil. Sério, cara. Para pra pensar. O Santos tem problema de meia. Certo? O Luan poderia ajudar. Mas nessas condições. O Santos pagar 100 mil e o Corinthians pagar 900. Você não queria? Olhando pro trabalho do Bustos em termos do que ele exige dos jogadores. Vamos pegar o seguinte. O exemplo do Sandri. O Sandri demorou quanto tempo pra se adaptar? Mas você não pode ter o Luan como opção no banco pra mudar o jeito de jogar numa partida? Por 100 mil. Nós estamos falando de 100 mil por mês. Você falou de 500 no angulo. É, não. 100 mil. Não, dá pra arriscar, mas eu não sei se eu faria. Tá bom. Mas nessas condições, tá? 100 mil. Mais que isso, não. É. Diz que pode voltar pro Grêmio, né? É, acho difícil também. Isso é um mal de lá. Enfim. Agora é o seguinte. Antes de contratar, tinha que ter uma conversa com ele, né? É. E aí, Luan? Você tá afim? Você vai continuar sacaneando lá? Quer voltar a jogar? No olho a olho, você sente qual é do cara também. E eu temo que a questão dele seja física, cara. Eu temo que... Tem que fazer uma avaliação. Mas acho assim que seis meses não ia pesar. É um salário do angulo. É, então. É. De fato, não ia. O que eu contesto é você fazer essa avaliação toda e aprovar o Goulart, por exemplo. Que é um jogador que é com todo... Cansado. Goulart, como você fala. É isso. Entendeu? A gente falou tanto, criticou tanto o Batistão. Que esse aí também... Que depois melhorou. A gente sabe que... Fisicamente, tá? Então, e eu quero acreditar que isso possa acontecer com o Goulart daqui a alguns meses. Então tem que tirar ele. Pra ele fazer um trabalho físico à parte. Eu não acredito que ele vai melhorar, tá? Eu também não acredito, cara. Mas... Eu também não acredito.